Empresa é condenada a pagar mais de um milhão de reais por ligações abusivas. Quem nunca recebeu ligações, diversas ligações de números desconhecidos, efetuando cobranças ou fazendo vendas de telemarketing? E pior, muitas vezes os consumidores cadastram os seus números solicitando o bloqueio dessas ligações, mas são completamente desrespeitados. É importante informar que chamadas em excesso podem acarretar, sim, processos judiciais. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão do TJ aqui do Estado de São Paulo que manteve uma condenação no valor de um milhão de reais a uma empresa justamente por essa prática abusiva. Antes de comentarmos essa decisão, é interessante o conhecimento do teor do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor que estabelece, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. O artigo abrange também as chamadas excessivas em horários impróprios, que configuram ligações abusivas, pois invade a tranquilidade e a intimidade do consumidor. Mas, infelizmente, muitas empresas não se importam com isso. Muitas vendas de telemarketing por telefone podem se tornar abusivas quando excedem as quantidades e incomodam os consumidores. Normalmente, elas são feitas pelo robocall, que são máquinas que ligam simultaneamente para diversas pessoas. Quando isso ocorre, a primeira que atenderam o telefone é direcionada a um atendimento de telemarketing. Resumindo, é um verdadeiro transtorno. Todo mundo ou já passou por isso ou conhece alguém que já foi incomodado por isso. Vamos entender o caso concreto. Uma companhia de seguros, aqui do estado de São Paulo, havia sido multada pelo PROCON através de um processo administrativo no valor de R$ 1.787.083,50 por ter efetuado ligações de telemarketing para números de consumidores inscritos que há mais de 30 dias já haviam cadastrado para bloqueio do recebimento. Ou seja, esses consumidores cadastraram seus números para que não recebessem mais ligações dessa companhia, mas foram totalmente ignorados. Inconformado com a aplicação desta multa em âmbito administrativo, a empresa se socorreu do Poder Judiciário, visando pleitear a anulação do processo administrativo e, consequentemente, da multa. A Sétima Câmara de Direito Público do TJ de São Paulo não concordou com o argumento e manteve a multa em sua integralidade, entendendo que esse valor mostra-se razoável e proporcional à natureza, à gravidade das infrações e ao porte da infratura. No entendimento do desembargador relator Coimbra Smith, a empresa confirmou a realização das ligações não consentidas e, abre aspas, não refutou em momento algum que foram efetuados os 37 telefonemas para consumidores inscritos há mais de 30 dias no cadastro de bloqueio. A empresa alegou que esse serviço foi terceirizado, motivo pelo qual ela não poderia ser responsabilizada pelas ligações. O desembargador não concordou com tal alegação, destacando que ela permanece solidariamente responsável pelos atos praticados por seus contratados para essa finalidade. Quem sabe, com a aplicação de multas neste patamar, as empresas possam finalmente respeitar os direitos do consumidor. Para quem tiver interesse, basta conferir os atos 101.10.64-64.2019.